O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Itaubaté realiza nos dias 17 e 18 deste mês o Big Bazar do Bem. O repórter Paulo César de Oliveira traz mais detalhes. O Big Bazar do Bem já acontece há cerca de 4 anos e este ano não vai ser diferente. Ele é promovido pelo Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Eu converso com a Diana Rodrigues, que é assistente social aqui do Grupo de Apoio de Pessoas com Câncer, que vai falar a respeito deste assunto. O Bazar vai acontecer durante este fim de semana, é isso? Sim, com certeza. O GAPC, em parceria com o Taubaté Country Club, estará realizando nos dias 17 e 18 de março o Big Bazar do Bem, com a venda de roupas nacionais e internacionais. Parte dessa renda será revertida ao Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, com o objetivo de darmos continuidade ao trabalho desenvolvido pela instituição, fornecendo medicamentos, fraldas geriátricas, suplementos alimentares e demais demandas. Quantas pessoas hoje, quantos pacientes o Grupo de Apoio atende hoje? Nós já atendemos mais de 3 mil pacientes, mas anualmente nós conseguimos atender cerca de 300 a 400 pacientes. Qualquer pessoa pode participar, deve participar desse Bazar, é? Com certeza. Eu convido a todos a estarem participando desse Bazar. O horário de funcionamento vai ser das 10 às 19 horas no sábado e no domingo das 10 às 16 horas. O pessoal vai encontrar artigos baratos, com bom preço, o que vai estar oferecendo? Além de roupas, tem mais algum outro produto? Vão ser somente roupas, roupas de marcas e os preços são bem acessíveis. O preço vai ser até R$ 79,00. Então eu convido a todos a estarem participando e não percam essa oportunidade. Dá para fazer uma boa compra? Com certeza. Obrigado pelas informações. Obrigada a eu. A gente falou com a Daiane Rodrigues. Daiane Rodrigues, que é assistente social do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer.